Eu tinha uma periquita, de muitas animações Pus atas de carros, rapaz, pepina de todo esse prazo com medo de não Eu tinha uma periquita, de muitas animações Tadinha da periquita, tava sendo de um irmão Valeu, meu irmão, meu irmão, meu irmão Eu tinha uma periquita, de muitas animações Tadinha da 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 periquita, de muitas animações Música 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 Música